Fala meus amigos, esse aqui é o vídeo dos meus ajustes de imagem da Smart TV Philips 4K 6654-78, modelo de 2020. Nesse vídeo eu não vou falar da Smart TV 2021, a 7625. Muito em breve eu vou soltar um vídeo específico dela e por fim vale a pena mencionar também que eu fiz um único ajuste para tudo o que eu faço na televisão. Seja para jogar, para ver filme, série, enfim, e eu faço pequenas alterações quando necessário para cada conteúdo, ou seja, eu achei mais fácil, sabe? Colocam o mesmo ajuste, fica bom de modo geral e eu acho que vai ajudar vocês também a ter uma referência. Então, bora para o vídeo. Aliás, se você é novo aqui no canal JogoVM, inscreva-se, deixa um gostei nesse vídeo, me ajuda a compartilhar e crescer o canal JogoVM. E olá, eu me chamo Ed, bora lá. Estou utilizando aqui nesse momento o modo HDR videogame somente para simbolizar, tá bom? Mas os ajustes que eu vou fazer vocês podem aplicar nos outros modos também. O modo que eu mais utilizo além do videogame é o HDR pessoal, mas vamos lá. Cor, eu sempre deixo no 85. Eu deixo no 85 porque eu gosto bastante, as cores ficam mais vibrantes. Próximo item, contraste. O contraste eu sempre deixo no 100, eu acho que deixa tudo mais interessante assim. O preto fica mais preto, o branco fica mais branco e eu acho que valoriza a qualidade do HDR da televisão, deixar o contraste assim mais alto. Nitidez. Aqui está um ponto que é realmente pessoal e depende muito do conteúdo que você está assistindo na sua televisão. Isso porque a nitidez eu deixo no 6 ou então no 5. Se você aumentar mais do que isso, a imagem vai ficar muito granulada. E menos do que isso, vai ficar muito embaçada. Mas eu particularmente gosto de deixar no 5 ou no 6. Próximo item é o brilho e eu geralmente deixo no 50 ou até menos. Às vezes eu coloco no 48, 45. Isso vai depender também muito do título que você está assistindo ou jogando no caso de jogos. Porque você vai perceber que tem situações que está muito escuro ou está muito claro. Então fazer um ajuste ou outro é importante. Mas em lias gerais, no 45 ou no 50 vai muito bem e fica bem legal o resultado. Próximo item já é uma série de ajustes, né? Definições do modo avançado. Na primeira opção, reforço de cor, eu sempre deixo no máximo. Temperatura das cores, eu sempre deixo no normal. Vou até verificar se eu consigo mostrar para vocês. O seguinte, olha só. No normal, fica bem neutra a imagem, obviamente, normal. No quente, fica bem mais amarelo. E o frio dessa televisão, eu acho ele muito forte. É um frio muito azulado. Eu acabo não gostando tanto assim. Então eu deixo no normal e eu acho que vai muito bem. A próxima opção é o alinhamento de ponto branco. Nessa opção, eu não mexi em nada. Porque eu não senti necessidade de mexer aqui. Quando eu fiz um ajuste ou outro, ficou muito azulado, verde, enfim. Dá uma bagunçada na questão RGB da televisão. Não me agradou tanto assim. Próxima opção é o modo de contraste. Eu sempre deixo otimizado para a imagem. Aqui na próxima opção, HDR+, eu tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira delas é que na última atualização, numa das últimas atualizações, no modo gain, tem essa opção automática aqui. E é muito conveniente, porque você pode simplesmente ajustar e automática e a televisão faz o trabalho de determinar os parâmetros. Mas, caso você esteja em outro modo de imagem aqui, que não tem essa opção automática aqui, eu sempre deixo no máximo, via de regra. Mas, cabe uma seguinte observação. Cada conteúdo tem a sua particularidade, né? Tem o seu diretor de arte, o seu assunto, o seu tema, um jogo, um filme, enfim. E as implementações de HDR acabam mudando na prática. Alguns títulos, você percebe que o HDR no máximo fica excelente, fica muito bom. Já em outros títulos, você percebe que é necessário deixar o HDR no mínimo, ou no médio, no máximo, novamente, ou no automático. Tem algumas pessoas que já comentaram aqui no canal comigo, que deixam até desativado, porque realmente não gostam da qualidade, de modo geral. Eu deixo, via de regra, no máximo. No modo game, com essa opção automática, eu também deixo no automático, porque daí a televisão faz esse trabalho de definir pra gente. Descendo aqui, ajuste de imagem, sempre deixo no 100. A imagem fica com um contraste mais interessante, então eu deixo sempre no 100. Gama é uma opção também que eu mexo, a depender do título, do conteúdo que eu estou usando ali no momento. No zero, é neutro, mas no menos 2, ela fica um pouquinho mais clara. No menos 4, então, mais claro ainda. E eu gosto, às vezes, de colocar no 2 aqui, pra dar uma leve escurecida na imagem, e compensar um pouco quando ela está muito clara. Mas também é uma configuração pessoal, no zero não vai te atrapalhar, não. Ultra resolution, você vai deixar ativado. E redução de artefato mpeg, eu deixei desativado aqui no modo game somente. Nos outros modos, eu até deixei ativado, tanto a redução de artefato mpeg, como também a redução de ruído. Então, se você está olhando aí na tela agora, em outro modo de imagem, tem aí redução de ruído, também pode deixar no máximo. Por quê? No modo game, pensa comigo. Isso é uma opinião minha, tá? Não é um teste científico. A gente tem a questão do input lag. Então, eu sempre recomendo jogar no modo game, pra poder você ter um input lag menor. Então, quanto mais filtros e recursos de imagem eu ligar, no máximo, teoricamente, mais trabalho a televisão está executando. E a probabilidade de aumentar meu input lag, ou outras questões, é maior. Além disso, o game deve ser rodado conforme o console está executando. Eu acho que não é interessante a televisão fazer uma pós-renderização de imagem pra entregar um resultado diferente do que o console e do que o PC está mandando. Então, eu deixo desativado por esse pensamento de que, talvez, a televisão trabalhe com mais folga e entregue uma rapidez nos comandos melhor. Já nos modos diferentes aqui, nos outros modos, olha só, no estilo de imagem, por exemplo, vou colocar aqui no pessoal, apesar de estar desconfigurado nesse momento, porque eu vou vender a televisão e eu restaurei o sistema dela, vale a pena aqui, eu vou só descer aqui pra mostrar pra vocês o seguinte. Aqui, ó, nesses outros modos, nós temos também essa opção aqui, ó, estilos de movimento. Estilos de movimento será a última opção do menu. Se você colocar no pessoal, liberou uma opção a mais, aí é um bônus, uma opção extra no menu da sua televisão. Natural Motion, então, nessa opção, eu sempre coloco no máximo, Natural Motion no máximo. Vai ficar tudo mais fluido, parece até que está acima de 60 quadros por segundo, acima de 60 Hz, de tão fluido que fica, e eu gosto bastante do resultado geral. Essa televisão, eu vendi pra renovar a frota de conteúdo aqui do canal, por assim dizer. Então é isso, meus amigos, muito obrigado a todos mais uma vez, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho